O projeto de revitalização de cinco praças é desenvolvido por meio de convínio entre Prefeitura de Andradas, Governo Federal e Ministério das Cidades. Empresas terceirizadas para a execução das obras foram contratadas através do processo de estatório. Com isso, cada local se tornou responsabilidade daqueles que assumiram os trabalhos. De acordo com o prefeito, três reformas irão atender o prazo estabelecido. Uma delas é a Praça Doutor Alcides Moscone, que deve ser inaugurada em dezembro. Nós tivemos um avanço já nas obras. A Praça Doutor Alcides Moscone deve terminar dentro dessa semana ainda. A parte de concretagem está no último módulo dela ali do lado do repuxo, toda a parte de concreto. Mas o coreto já foi pintado, nós já tivemos ali no entorno da fonte. Então já está avançando, os postinhos de iluminação já estão fixados. Então só falta agora colocar as lâmpadas e os lustres ali neles. Então a praça que nós estamos com a programação da entrega dela já agora no dia 15, conforme a gente já tinha dito em outros momentos. E ela vai ser preparada para a decoração de Natal. E a gente deve entregar a decoração de Natal e a inauguração da praça está prevista para o dia 7 de dezembro. Além da Praça Doutor Alcides Moscone, outras duas praças que serão entregues nesse ano são 22 de fevereiro, onde fica localizada a Prefeitura de Andradas, e a Praça Joaquim Lopes, na Vila Caracol. Elas estão com um pouquinho de atraso, mas elas tiveram evolução dentro do cronograma da Caixa. A Caixa entendeu que é possível a conclusão dessas obras. Acredito eu que mais uns 30 dias ainda para que elas sejam definitivamente concluídas. Segundo Rodrigo, a Prefeitura está acompanhando os trabalhos de perto e cobrando as empresas licitadas a realização das obras o mais breve possível. Apesar disso, duas vão ser concluídas só no ano que vem. A Praça Coronel Antônico de Oliveira e a Praça Padre Manuel Dalzon, no Jardim Portal do Sol. Infelizmente a construtora que está lá não atendeu ao cronograma da obra. A gente fez uma rescisão e nós estamos partindo para uma nova licitação dessas duas obras. Então vai haver um pouco de atraso nessas duas praças, justamente porque a gente tinha uma questão da licitação a ser respeitada. A construtora tem que ser notificada para depois se chegar a uma questão de rescisão, que foi o que aconteceu agora. Então vai se partir para uma nova licitação, aguardando aí que a nova empresa que assumir possa entregar a obra e a população poder usufruir desses espaços. A gente sente que as outras duas tenham tido esse transtorno, mas não foi por culpa da prefeitura e sim por uma questão da construtora. Os andradenses aguardam ansiosamente a conclusão das praças. Com o passar do tempo, os locais ficaram comprometidos e não ofereciam mais conforto para a prática de atividades ou momentos de lazer. O prefeito pede paciência e respeito pelos bens públicos. Tem sido um transtorno nesse momento, porque entraram as cinco praças em reforma. A gente agradece as pessoas que têm essa compreensão, que viram e que é para melhoria do município, para deixar a cidade com aspecto melhor. Mas em contrapartida, a questão do transtorno que nós tivemos nas praças, nós tivemos o parque que desde o dia 7 de setembro a população está podendo utilizar o espaço, que por sinal está sendo muito bem utilizado e eu quero até parabenizar a população pela consciência. A gente chega lá, não vê lixo, vê o cuidado que tem sido tomado por todos os usuários do espaço. A gente espera que continue assim, que as pessoas continuem tendo esse carinho, esse respeito pelo parque, que é um espaço tão importante para o nosso município.